Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da BOX, meu nome é Isaías, técnico proprietário da BOX B1, mecânica automotiva Taguatinga Norte Esse carro já tem vídeo no canal mostrando um diagnóstico de junta de cabeçote Acabei de desmontar o carro e vou mostrar para vocês aqui como se encontra no momento Carro aberto, beleza? Vejam aí, esses são os pistões do veículo Já fiz um teste aqui, não temos problema de folga, tá? Pequeno movimento aí, mas dentro da tolerância, tá bom? Não tem desgaste nessas pistões Esse carro apenas apodreceu a junta e passou água para queima Vejam que esses da extremidade, a corzinha dele está diferente dos demais Tranquilo? Vou mostrar aqui para vocês ainda a vela, tá? Através dessa vela que eu cheguei o diagnóstico Esse carro tinha trocado a vela não tinha muito tempo Vejam que a vela do primeiro cilindro está bastante enferrujada aí O segundo cilindro está normal O eletrodo dos interneros está branquinho Igualmente no terceiro cilindro e no quarto cilindro é o que está mais grave, tá bom? Vejam aí que está bastante oxidado isso aí Esse aqui é o cabeçote do carro Vejam que da mesma forma Aqui a coloração está bem diferente dos dois aqui do meio, tá bom? Esse aqui está menos e esse aqui está mais Portanto esse aqui é quarto Esse aqui é primeiro Segundo e terceiro Beleza? Essa junta aqui ela apodreceu Vejam que ela apodreceu E o anel que faz a vedação, tá? O anel de metal Desfragmentou aí praticamente Tá bom? Olha quem chegou aqui A mel Oi mel Melzinha, meu bem Então Vejam bem Em outros tempos, pessoal Essa junta Além de fibra Ela vinha também na composição dela amianto, tá bom? O amianto foi proibido É um produto cancerígeno Então Ao tirar o amianto dessas juntas Essas juntas Ficou fragilizada Então Com um período curto de tempo Ela apodrece Especialmente se não estiver usando aditivo Apropriado aí Tranquilo? Mais essa dica pra vocês Mais esse vídeo da Box